E aí, Gibi Maníacos, tudo jóia? Aqui é o Will Melemos, de volta na loja Geek Otaku. E aí, você já tá acompanhando a nossa série de vídeos aqui na loja Geek Otaku, é mais um desses vídeos, maior loja nerd da região, galera. Artigos incríveis pra você, camisa, boné, miniaturas, bótons, chaveiros, e é claro, mangás, quadrinhos, porque é uma parceira da loja Gibi Maníacos e do canal Gibi Maníacos. Então, nada melhor pra você, que é colecionador de quadrinhos, sempre ver essas estatuetas, miniaturas. Nós aqui vamos estar trazendo um pouquinho desse conteúdo e mostrando de perto pra vocês, falando um pouquinho do que a gente tem acesso, né, galera? Às vezes você não tem essa coleção incrível de miniaturas, você gosta de ver, quer saber como é que funciona, como é que é, um pouco mais de perto, pra você dar início. Então, aqui no canal Gibi Maníacos, agora vamos fazer um pouquinho disso aí também pra você. Então, bora pra vinheta! Esse vídeo é um oferecimento de Gibi Maníacos. Faça suas compras diretamente no nosso site, gibimania.cate.site e boa leitura! Então, vamos lá, galera. Estou aqui agora com uma miniatura, uma estatueta do Zoro, galera. Vocês sabem que eu sou muito mega fã de One Piece. Estou fazendo vídeos especiais da minha coleção Rumo ao Volume 100. Está saindo vídeos aí com bastante... Deu uma pausa agora, mas já estamos voltando com esses vídeos. Olha só, estou aqui com a camisa do One Piece, galera. Vou até levantar pra vocês aqui, ó. Essa aqui é uma das camisas que vendem aqui na loja. O que que ela tá com, né, galera? Olha que lindo! Fala a verdade! Chamou atenção, não chamou? Então, voltando aqui, ó. Já que nós estamos falando de One Piece, nada melhor do que trazer pra vocês essa estátua miniatura. Josué, fala pra nós. Tem uma definição? Rapaz, essa peça aí, ela é feita de PVC, né? Que é um material reforçado, show, né? Que ela é mais decorativa e é muito bacana. Às vezes você colocar num nicho ali que você tenha, ou talvez mesmo ali próximo dos seus mangás, né? Colocar do lado ali da coleção do One Piece, né? Esse golpe aí que o Zoro está fazendo se chama Onigiri, né? Ele usa contra o Mr. One lá no iniciozinho, né? Ainda quando a gente não tinha ouvido falar de Haki, né? Olha esse posto aqui, galera. E essa cena aí já é logo após o Time Skip, né? Um treinamento que eles fazem pra ficar mais forte. E ele torna usar esse golpe, né? Lá na Ilha dos Homens Peixe, né? Pra testar as novas habilidades dele, né? Legal, né, galera? Olha só as espadas, a espada na boca. Olha o detalhe, bem, muito bem feito. É, os músculos da palavra assim, bem definidos. E aqui vem, é como se fosse o efeito do golpe, né? O efeito que o golpe causa. Eles conseguem colocar e deixar estático pra você esse momento do efeito do golpe. Eu tô vendo aqui que vem um outro rosto, né? Isso, ele tem uma cabeça reserva, né? Que às vezes ele tá com uma bandana e tal. Que todo fã dos ouros sabe que quando é luta séria ele coloca a bandana, né? Entendi. Então aí fica... Então eu posso trocar, a espada solta da boca? Isso, as espadas soltam da boca, pode. Eu posso tirar aqui, cara? Pode. Elas soltam da boca, soltam da mão. Olha só, pessoal, olha. A espada, ela solta da mãozor, porque eu posso trocar esta cabeça por uma cabecinha com uma bandana, né, galera? Isso. Que você sabe quando ele tá bravo, ele tá roubadão aí com a bandana. E aí você coloca a espada novamente. Todas as espadas soltam. Todas soltam, ele sai da base. Ele vai montando. Geralmente essas peças não vêm todas inteiras, né? Por isso que a gente até pede aqui, o pessoal tem um pouquinho de cuidado com elas e tal. Que elas, né, são montadas. Que legal, galera. Olha o encaixe aí. Bem bacana. É um momento estático do Zoro aí, dando esse golpe incrível. E aí, quem é melhor? Zoro é o imediato mais forte de todos. Haki do Rei. Deixa nos comentários. Vamos falar de One Piece, galera. Adoro falar de One Piece. Então, se você quiser adquirir essa estatueta, entre em contato com a Geek Otaku, galera. Arroba Geek Otaku GV é o Instagram deles. Tem até o site. Os links estão todos na descrição. E lá na bio, né? No link da bio lá do Instagram. Então, não perde tempo, não. Se inscreve lá no Instagram. Começa a seguir, né? E inscreve aqui no canal. Porque esse é só um de vários conteúdos de estatuetas, quadrinhos, mangás. Que nós vamos trazer aqui no canal Gibi Mania. Então, valeu, valeu. Muito obrigado e fui. GoPro para de gravar.